Fala galera, aqui eu vou sair de novo para mais um vídeo do Super Mario Party Então no vídeo anterior eu joguei essas duas primeiras Rocha Picular tá aqui, Manchaca Agora vamos jogar Atrapa Blocks Isso aqui é simples, você vai pegar um desses blocos e vai colocar aqui Eu acho que se você preencher tudo assim você vai ganhando pontos É o que eu acho que é né, com certeza Aí você pega o bloco, você vai com esse aqui e você pega com A e solta com A Aí se você apertar o R aqui atrás ele muda de posição dos blocos Borou? É o que você termina em Anjo do Tempo eu acho A cada vez que você vai colocando bloco você vai ganhando pontos Mas é claro que quando eu disser história você ganha muito mais Deixa eu pegar você Seja um bloco sozinho Olha lá, acho que se você coloca peças assim das cores iguais Pode do outro cara que você vai ganhar mais pontos Não sei se aqui a trilha tinha pra acabar e zerar lá que você teve minuto Se você perde na venda do jogo acho que sim Eu recomendo que você esteja rápido aqui Um vidas por favor e vira Calma, ui Recorde meu muito grande É claro que cada vez que você passa de... que você estoura os bloquinhos Você já passa de nível E aí depois começa a vir peça absurda né E aí 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 Olha essas peças aqui, é uma absurda, como é que você não vinha? Cada peça que está de olho fechado, quando você pega ele vai mudar de peça. Você não pega ela, que pode transformar uma peça boa e uma peça ruim. Se você estiver só de transformar uma peça boa, aí sim. É vocês. Não sei se estou tão longe do recorde. Acho que deve estar feio em Bastador Ost. Se você pegar uma peça errada, você pode jogar aqui no lixo, tá? Se você pegar a pecinha vai dar o lixo e joga. Quando você pegar a peça certinha, você perde o maior tempo. Se você pegar uma peça de olho fechado, você vai pegar uma peça de olho fechado. Se você pegar uma peça de olho fechado, você vai pegar uma peça de olho fechado. Se você pegar uma peça de olho fechado, você vai pegar uma peça de olho fechado. Se você pegar uma peça, você vai sair fechada. Não cai para aqui. Eu vou mover para o mundo! Para a esteira perdida. Ah, essa aqui é de pegar os bloquinhos e ficar jogando. Está vendo que esses bloquinhos tem uma estrela? Mas tem que pegar elas todas. Tem que pegar duas estrelas nessa fase. Cada vez que a estrela vai aumentando. Tem duas estrelas. Vamos lá! Abertura 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 Ah 20 20 20 21 21 É muito difícil gente. Aquelas bolinhas eu gostei que não tivessem umas quantas bolinhas da mesma cor. Isso aqui é muito difícil gente. O meu recorde é o S780. O meu recorde é o S780. A gente tá de 5 em 5. Ah, a gente tá de 5 em 5. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.